Olha o galo, olha que máquina Olha o tamanzinho da crista do bichão Olha, será que é curto? O galo é uma bolinha Olha o galo, é até doido aqui dentro Olha o outro ali também O galo é uma bolinha Já está fazendo muda Já está O galo é uma bolinha O galo é uma bolinha O galo é uma bolinha